E aí, pessoal, tudo jóia? Bom, vamos fazer agora uns exercícios de revisão. Eu vou utilizar o livro do Forbeloni como base. Esse exercício aqui está no livro, no capítulo de estrutura sequencial, nos exercícios de fixação. Faço um algoritmo para calcular o volume de uma esfera de raio R em que R é um dado fornecido pelo usuário. O volume de uma esfera é dado pela fórmula abaixo ali, 4 terços de πR³. Está jóia? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar isso aqui e jogar lá dentro do programa para a gente poder fazer o nosso algoritmo. Então, está aqui. Eu estou utilizando um programa chamado Sublime Text, versão 3. Eu estou usando aqui o Linux. Se você estiver utilizando o Windows, eu coloquei um vídeo para vocês que é como executar programas em Python em Windows. Está lá no YouTube. E você pode consultar ele para poder tirar suas dúvidas de como executar as mesmas coisas aqui, só que no Windows, beleza? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer primeiro o algoritmo e depois convertê-lo para Python. Bom, antes disso, essa ferramenta aqui, o Sublime Text, ele é muito boa para quem está mexendo com programação, tanto iniciante quanto pessoal mais experiente, que a gente utiliza esse software aqui. Deixa eu só acertar um detalhe aqui, que é aqui. Então, está lá. Faço um algoritmo para calcular o volume de uma esfera de raio R, que R é o dado fornecido pelo usuário. O volume é dado pela essa fórmula aqui. Olha como ficou zoado aqui, quando a gente colou lá do Google Drive. Então, a gente tem que fazer 4 terços, 4 dividido por 3, do πR ao cubo. Então, a gente tem que multiplicar pelo π. E o R, R ao cubo, vai multiplicar por 3 vezes o R. R é 1, R é 2, R é 3. Então, esse aqui é a nossa fórmula. Muito bem. Como que a gente faz o algoritmo? Vamos colocar aqui início, fim. Eu vou utilizar a sintaxe parecida que tem no visualg. Vou pôr aqui exercício 1. Certo. Vamos lá. Vamos fazer da maneira mais direta possível. Então, o que a gente tem que ler do usuário? O que o enunciado pediu? Ele pediu para a gente ler o valor do raio. Então, vamos utilizar aqui. Leia o raio. Bom, a partir do momento que a gente tem o valor do raio, o que a gente faz? O volume é igual a 4 terços vezes o π, vezes o raio, vezes o raio, vezes o raio. Concorda? Que é aquela fórmula que a gente tem na linha 4. Dá uma olhada aí. Muito bem. Então, e agora? O que a gente tem que fazer? Escreva o volume. Acabou o algoritmo. Não tem mais nada o que fazer, pessoal. Certo? Então, aqui é a maneira mais direta possível. A gente poderia colocar umas firulinhas aqui, por exemplo. Escreva. Raio. Certo? E aqui a gente pode pôr assim. Escreva. Volume. Tá? Se você for utilizar o visualg para testar, o igual aqui não vai funcionar. Ele vai fazer assim. Certo? E aí, ele vai precisar também do valor do π. Então, a gente põe aqui π. 3.1415. Que é um número aproximado. Tá joia, pessoal? Então, quais são as variáveis que a gente utilizou no programa? Então, a gente precisa declarar essas variáveis aqui. Se for utilizar o visualg, né? Então, vamos pôr var. A gente utilizou o π. Utilizamos o raio e o volume. Todas elas são decimais, né? Porque, ó. O π é decimal. O raio, por mais que você coloque um valor inteiro, na hora que você fazer essa divisão aqui, ele já automaticamente transformou para decimal também. Então, as três variáveis aqui vão ser decimais. Lembre-se que no visualg, o decimal a gente coloca como real. Beleza? Pessoal, se fizer isso aí na prova, tranquilo, ó. Quantas linhas tem aqui? 15 menos 6 dá nove linhas de resposta. Tá certo? Então, super tranquilo. Bom, agora a gente tem que transformar esse cara em Python, né? Então, eu vou colocar tudo isso daqui como um comentário. Tá lá. Essa ferramenta aqui, esse software, ele já reconhece a sintaxe do Python, então, por isso que ele já deixa, já facilita para a gente o trabalho. Muito bem. Então, ó. O que a gente tem que colocar no nosso programa em Python? Então, as linhas 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 11, 12 até a 15, né? Então, vamos por lá. P é igual a 3.1415, certo? Aí a gente vai escrever lá, escreva raio, né? Bom, a gente pode fazer assim, print, escreva, melhor, raio, né? Bom, lembrando as nossas aulas em sala de aula, a gente sabe que existe uma função no Python que ela já imprime a palavra e já lê o valor do teclado, que é a função rawInput, certo? rawInput. Tudo que tiver entre parênteses aqui e entre aspas vai ser colocado na tela. Acontece que isso daqui, vamos imaginar que a gente digite 10, o valor do raio, certo? Então, aí, esse valor do raio que a gente digitar vai ser carácter. Você concorda que tudo que a gente digitar no teclado, lembra disso, vai ser carácter. Então, se a gente digitar 10 no teclado, na verdade, para o Python, ele vai entender como 10. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que converter essa entrada aqui para um valor que o Python entenda, principalmente para depois fazer conta, tá certo? Então, para a gente converter isso daqui, a gente vai utilizar uma função que é float, certo? Esse float aí, ele é equivalente, o float é uma função que vai converter o carácter para decimal, certo? No Python, a gente utiliza float no lugar do real. Tá legal? Muito bem. Acontece que, por exemplo, tudo que for digitado aí no teclado vai ser guardado aonde? Certo? A gente vai ter que guardar isso em uma variável. Concorda? Então, você digita lá 10. Esse 10 vai para onde? Vai para uma variável. Então, essa variável, nós vamos chamar ela de raio. Tá? Aliás, a gente está seguindo o algoritmo lá em cima. Deixa eu só deixar bonitinho aqui. Beleza? Bom, o que a gente tem que fazer agora? Calcular o volume. O volume é igual a 4 terços, né? Vezes o π, vezes quem? Raio, vezes raio, vezes raio. Certo? Beleza? Fizemos a fórmula. Agora, a gente tem que escrever isso na tela. Certo? Então, vamos pôr lá. Escrever lá. Print. Vou pôr volume é igual. Volume é igual. Falando em igual, deixa eu só acertar aqui, ó. Para ficar bonitinho. Olha como fica organizadinho. Bom, volume é igual a quem? Bom, volume é igual. Volume, ó. Certo? É assim que a gente faz em Python. Acontece que volume vai ser de que tipo, pessoal? Vai ser um carácter? Não. Então, a gente não pode transformar aqui na linha 21, ó, strings com variáveis que não são caracteres. Então, a gente tem que transformar o volume em string. Como que a gente faz isso? A gente pode utilizar uma função, um recurso de formatação aqui, ó, que é esse porcentagem S, certo? E aqui, ó, onde está esse porcentagem S, vai entrar o valor que estiver dentro da variável volume. Tá? Bom, para a gente poder associar esse porcentagem S com esse valor aqui, ó, do volume, a gente vai precisar também de uma sintaxe aqui, de um recurso do Python, utilizando esse porcentagem aqui fora. Tá bom? Então, em outros exemplos, a gente vai melhorando... Desculpe, esse tratamento aí de strings. Salvei. Tá? Bom, vamos executar. O Sublime Text, eu já tenho alguns esquemas aqui, de eu poder executar ele diretamente dentro da ferramenta. Tá? Eu não vou apertar aqui o Ctrl-B, que vai executar ele. E olha lá, ele vai para o terminal. E agora aqui, deixa eu aumentar o tamanho da tela aqui, para a gente poder ver. Raio. Eu vou colocar aqui raio valendo 5. 5 metros, por exemplo. Né? 5 metros. Então, volume é igual a 392 metros cúbicos. Tá bom? Então, se você vai calcular o valor de uma esfera aí, com 5 metros de diâmetro, aí o tamanho do volume dela. 300 metros aí de 300 metros cúbicos e quase 400 metros cúbicos de circunferência. Esfera, desculpe, o volume. Tá joia? Quer repetir o programa? Tá, vamos fechar aqui. Opa. Vamos executar novamente. Raio. Se eu colocar raio aqui de 30, olha lá. Consumou novamente. Tá certo? Vou novamente executar. E o bonitão aqui vai escrever A. Certo? É claro que vai dar problema. Tá? Então, a gente não está tratando a entrada de caracteres diferentes de valores numéricos. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Espero que tenham gostado. E bons estudos aí. Até a próxima. Tchau.